Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. E aí, curiosidade, aqui é o Speed. Eu tô aqui com o Trevão no GTA V pra PC e esse vídeo é mais um tunando, galera. Mais um mod de moto, que eu sei que vocês curtem pra caramba quando eu trago as motos. Vai ter trilha também, vai ter rolê. O Trevão tá de jaquetinha, de couro, tá preparado pra dar uma volta de moto no toque, galera. A moto de hoje, o mod que vocês me pediram há algum tempo, tá aqui nos meus favoritos. Eu baixei, tu não tá preparado pra ver ele ainda, por isso que tu não viu o mod. Mas nós vamos turnar 100%, vamos fazer aquele test drive, top speed, trilhazinha, rolê com o Trevão. E o Espitão, turnando e curtindo juntos, a Triumph Tiger. Oitocentas, XC, X. Então, fica ligado. A Triumph Tiger 800, galera, tá naquela versão dela, né, que tem XR, XC, XCX, que é uma das mais completas, né, com faroletes e tal. Tá preparado pra ver o mod, velho? É, o mod é fantástico, meu. Te ligo. What? Quê? Fui tapeado, meu. Comprei uma moto inteira e só veio isso. Eu acabei de spawnar a moto, galera. O link do mod tá aí na descrição. Quem fez o mod foi o Bigorna. Adorei o nick do cara, velho. Bigorna. Porque só quem via desenho animado lembra o que é a Bigorna, né. Tem quem assiste também lá o... Quem assiste os programas americanos lá do... De ferreiros, né. Vê os caras batendo na Bigorna, que a parte que fica embaixo, tu bota o ferro em cima e bate, né. Serve como base pra tu... Pra tu moldar o ferro, então... O Bigorna que fez. E o mod substitui a Manches. Mas, Speed, o mod tá totalmente errado, Speed. Como é que tu vai tunar isso, galera? Tem peças de tunagem. Então, quando a gente entrar pra tunar e começar a instalar as peças, a moto vai se completar. Já teve outras motos, outros veículos que eu baixei que eram assim. Então, por isso que eu não me assustei quando o mod ficou assim, tá. Trouxe todos os detalhes, tá. Substitui a Manches. Mod do Bigorna. Link na descrição. Eu vou dar um rolezinho com ela aqui, velho. Uh! E a Triumph Tiger é uma baita de uma Trail, né, galera. É uma Big Trail. Aí vai ter gente que vai dizer pra mim... Ha! Sua moto não é Trail. Lembra quando eu tunei a XT660? Eu falei que era uma Trail. Teve gente que queria brigar comigo que a moto não era uma Trail. Galera, se as pessoas compram e fazem outro tipo de uso da moto, não quer dizer que ela deixou de ser o que ela foi feita para ser. Deu pra entender o que eu falei? Não. É a mesma coisa que tu tem um Jeep e tu colocar pneuzinho nele e fazer ele andar só na cidade. Ele é um Jeep. Ele foi feito pra andar no barro, por exemplo. Ele é um 4x4, entendeu? Então, a Tiger, ela é uma Trail. É uma Big Trail, né? Por ter suspensão de mototrail, suspensão alta, porte de trail, né? É isso aí. Já tens informações da moto e não pedi like ainda. Deixa eu ter um like no vídeo. Gosta de espetão? Clica nesse dedão. Peçam outras motos, outros carros que eu tô sempre anotando e eu vou trazer. Like no vídeo, te inscreve no canal e clica no sininho. E eu quero ver aonde que estão essas peças pra gente completar essa moto, velho. Blindagem, 100%. Freios de corrida. Eu sei porque nos arquivos que o cara colocou, eu tive que colocar nas pastas certinho as peças de modificação. Ali tem Triumph, ó. E depois, é óbvio, nós vamos olhar a moto em detalhes, né? Aqui não tem muito detalhe pra gente ver. Depois a gente vai ver, ó. Freio a disco na dianteira, ó. Freio a disco duplo na dianteira. Freio a disco na traseira. E aí já dá pra ver os faroletes. Ó, o painel dela já dá pra ver. Mas vamos ver. Eu quero ver ela completa. Aí, ó. Aí já temos o motor, meu. Ai. Aqui, ó. O motor tá aí. Tem ali o protetor de cárter ali embaixo, ó. E a parte de trás aí do quadro, né? Eu acho que é o sub-quadro que se chama essa parte de trás. Ah, acho que é um quadro inteiro mesmo. Paralamas. Opa. Ganhou um paralaminho ali, mas não tem nada a ver. Bancos. Aí! Temos o tanque agora. Triumph Tiger. Temos banco, temos tanque. O que mais ganhamos? Farol. A bolha, ó. Dá pra ver a bolhazinha. Show de bola. O escape, cara. Esse escape. Ali no lado do motor, ó. O símbolo da Triumph agora. O T, né? Muito fera. Paralama traseira. Não. Isso aqui já é coisa da manchas. Tanque de combustível. Também. Opa, peraí. Montou a parte de baixo agora. Aí sim. Esse paralaminha dela de cima, né? O que fica... Ela tem um paralama ali embaixo. Realmente funciona como um paralama. E aquele bico em cima, que eu acho muito fera. Eu acho um charme das Triumph. E agora ganhou toda a parte de baixo do tanque. Protetor de motor. As pedaleiras, ó. O... Como é que se diz ali? O cavalete. Pezinho, né? Tá aí a moto, galera. Agora sim tá completinho o mod. Os piscas. E vai ficar fera. Porque a manchas é uma moto legal. Eu acho que são... Eu acho que são essas peças. Agora tá completo. Se não me engano, realmente eram três peças. Pra instalar, pra completar o mod, né? Vambora, então. Motor. Esse é o nível 4. Escapamento. Esportivo. Aqui escapamento. Se eu colocar qualquer um, não vai encaixar, né? Buzina. Vamos colocar... A de caminhão. É muita zoeira, cara. Vou colocar policial. Vou colocar policial. É bem coisa do trevão. Luzes. Faroje de xenon. Nossa, eles são só os faroletes, cara. Estampa. Nenhuma estampa vai encaixar nela, né? Óbvio. Transmissão. De corrida. Turbo. Sim. Nossa, chegou no topo da aceleração. Vamos acelerar. Rodas. Será que a gente troca essa roda, velho? Ah, dá pra... Continua a roda original dela e fica uma outra roda em cima. Vocês estão vendo que tá com duas rodas? Ela continua com a raiada, ó. Então nós vamos trocar as rodas. Pneus. A prova de balas. Cor da fumaça do pneu. Deixa branca. E não deu pra trocar a cor, né? Porque a manchas não oferece cor. Mas eu acho que com o menino a gente consegue mudar isso. Mas fizemos todo o tanning mecânico nela, né? Esse motor, transmissão, todo tipo de coisa tá feito. O que a gente podia fazer na Los Santos Customs, a gente fez. E principalmente completar a moto, né? Vamos ver ela no sol. Olha só, velho. Olha o Coyotinho. O Coyotinho tá bem louco aqui, velho. Coyotinho tá bem louco. Vamos olhar ela em primeira pessoa. Olha o painel. Tá perfeitinho o painel, ó. Opa. Aí a gente tirou o capacete. Ele tem um contagiro analógico. Ah, o analógico acho que não tem ponteiro. Não tô vendo. Mas é o analógico e a parte digital. Triumph no guidão. Os protetores de mão, ó. Os manetes, né? Tá bem feito o mod, galera. O escapamento fazendo a volta perfeitinha. Olha a bolhazinha, cara. Que show. Tá show, tá show, tá show. Vamos ver o que a gente consegue mexer com o menu agora. Deixa eu ver. Vamos ver o que funciona no painel também. Nada. Ah, não tem... Ah, peraí. Ó. Como se tivesse um ponteiro ali. Ah, não. Olha, rapaz. Surge um ponteiro ali do nada, ó. É, tá zoado esse ponteiro aí. Mas a bolhazinha tá perfeita, meu. Ó. Mais uma chamada no grau aqui. Ó o Trevão, velho. Pegando um vento na careca, velho. E o capacete, Trevão. Tem que colocar um capacete. Saca tocada. Te liga. Ah, é no corte de giro. Uh. Tem suspensão? Claro que tem. Vamos ver se tem mais suspensão. Uh. Aí. Mortalzão. É nóis, cara. Que delícia. Vamos ver o que a gente consegue fazer no menu, galera. Aí agora eu coloco o capacete, né. Vehicle Options. Menu Customs. Aqui teria estampa, tá. Aqui a gente não vai mexer. Ainda mais parte de roda também não tem por que mexer. Buzina Pinturas aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue mudar isso. Pegou. Olha ali. Trocou. Pegou direitinho, velho. Metallica. Preta, ó. Olha como é que ela ficaria prata. Bonita. Prata, metálica. Vermelha. Branca, né. Branca, azul. Essas Triumph Tiger ficam bonitas azuis, né. Fica bonita de qualquer cor. Vamos ser sinceros, meu. Olha que legal, cara. Azulão, ó. Bonita, cara. Azul Ultra. Eu acho que são as cores que mais tem, né, dessas... Dessas Tiger. Branca. Verde. Nossa, as Tiger... As Tiger... Olha lá, olha lá. Trancou a língua, velho. Fiquei tão emocionado que trancou. Branca, ó. Nossa. Aquela... Aquele verde... Verde escuro... Fosco. Verde fosco. Nossa. Que lindo, cara. A patroa pira também. Mas daí eu acho que não são as Tiger 800. Aí são as Tiger 1200, né. Que tem aquele verde... Tipo assim. Um verde mais escuro. Esse aqui, ó. Esse aqui. Cara, esse... Eu vou fazer isso aqui em homenagem à patroa, galera. Ó. Mas é a Tiger 1200 com tanque verde. Verde... Verde fosco. Patroa pira, meu. Patroa pira. Curso secundário. Eu acho que a secundária não vai pegar em nada, né, meu. É, não vim pegar em nada. Eu acho que tá bom. Peraí. Já tá com essa poeira toda aqui, velho. Vamos tirar essa poeira aqui. Passar na lavagem aqui. Feito. Emblema. Vamos ver o que eu tenho de extras. Ah, é bom, né. É bom ter os espelhinhos. Ah, dá pra tirar só o espelhinho mesmo, ó. Pelo que fica legal. Só sem espelhinho, velho. Tá, vamos deixar com o espelhinho. Turbo. Farol. Tá tudo aqui, galera. Acho que é isso. Vambora. Chegou a parte chata. Chegou a parte de andar. Alguém para aquele cara. Quem? Quem é que... Ah, é os malucos, velho. É os Lost, né. Peraí, eu vou fazer um favorzinho pra vocês aqui. Só um pouquinho. O que a gente tem aqui? Nossa granada. Nossa granada é delícia, hein. Uou. Já era. Será que trancou os caras, não? Será que a gente pegou os caras, não? Uh. Tem que recuperar a maletinha com o dinheiro e tal, né. Não precisa de dinheiro. A gente tá bem de dinheiro. Nosso rolezinho aqui de boa. Olha só, velho. Que nave. Olha que nave, velho. Farol. Vamos ver se liga o farol agora. Ou só farolete mesmo. Ah, agora sim, ó. Os faroletes. E o farol, ó. Perfeito. Vamos descer bem na mãe aqui, ó. Uh. Uh. Boa, garoto. O buzininho. Uh. Olha como ele empilha as marchas. Olha o botinho aqui, galera. O nosso rolê vai ser misto, tá? Não vai ser completamente trilha. Não vai ser completamente asfalto. Nós vamos fazer um uso misto dela. Que é justamente o que a Tiger é feita, né. Ela foi feita por asfalto. Inclusive, ela usa esse pneu mais asfalto. Mas se tu precisar... Colocar ela na terra, ela vai. Ó. Uh. Olha que beleza. Show de bola. Ó o pezinho. Ó o pezinho, Trevor. Vou botar o pezinho no chão. Bota o pezinho, Trevor. Sai daí, bicho. Uh. Que show, velho. O cara, essa suspensão trabalha muito bem. A base da Manches é muito boa. Os caras faziam qualquer tipo de moto, assim. Trilha, né. Dá uma subidinha aqui. Uou. Aqui eu achei que era estrada de terra já. Aqui é, né. Aqui é, né. Aqui é transplantações, ó. Que show, velho. Olha que área bacana. Ó o Forte Zancudo lá, galera. Ó que vista bacana de Forte Zancudo. Como é que tá a Taigona? A Taigona! Ah! Muito show. Sai pra cá. Dá uma voltinha por aqui. Uh. Ó. Forte, meu. Forte demais, ó. Opa! Tudo bom? Tá rolando uma festinha aqui. Ninguém me convidou. Ninguém me convidou pra essa festinha aqui, hein. Ai, ai, ai. Podia passar... Podia passar o chumbo em geral nessa festinha aqui, viu. Mas tudo bem. Eu tô de... Eu tô de sangue doce hoje. Não vou matar vocês. Mas o certo era passar o chumbo naquela galera ali. Uou. Sai por aqui. Pra fazer caminhos alternativos, diferenciados. Aqui, ó. Passar do lado da pedra aqui. Uou! Aê! A gente não anda no caminho sempre. A gente anda... A gente faz o nosso próprio caminho, velho. Nós é motociclista. Nós é selvagem. Nós é selvagem. Uh! Boa, Tiger. Descer aqui? Vamos descer aqui, então. Foi. Eu não posso esquecer que eu não estou com o Franklin, né, velho? Eu tô com o trevão. Aqui não tem especial. Aqui se eu... Se eu pousar muito alto ou pousar meio de lado, eu vou cair um tombão. O trevão vai quebrar todos os dentes da boca. Será que ele tem algum dente inteiro, né? Será que ele não tem os dentes tudo meio podre? Descer aqui. Deixa eu descer de boa, hein? Oi, 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 oi. Aqui tá de boa. Nossa, pra Tiger é fácil. Ó. Ó que freia, ó que freia. Ó que freia. Nossa, ela freia muito. Olha que delícia, cara. Olha que delícia. Vamos ver a pessoa um pouquinho. Só no grau. De novo. Ó o Justin. Família Bieber. É ruim que a gente não consegue olhar pra onde vai, né, velho? No grau, na vida real, tu coloca o corpinho de lado e tu consegue ver pra onde tu tá indo, né? Ah, é mesmo, espetão? É assim que tu dá grau? Não, eu sabe que eu não, né? Eu sou assustado pra isso. Mas eu tô ligado que os caras colocam o corpinho de lado e conseguem enxergar pra onde tu tá indo, né? Aqui no GTA tu não consegue enxergar que tu ficou olhando o céu. E quando eu vi, bato num carro. Fazer um top speedzinho aqui. Eu tô carenando, galera. Ó, tô fazendo o trevão, agachar no tanque, né? Deitar no tanque. Carenadinho, 180, hein? Ó, meu, 180 de Tiger Tack tá bem bom, hein? Vou dar um jumpzinho aqui a 180. Uau! Uh! Meus um pouco. Ele sobe. Ele é um pouquinho de desempenho. Nossa! Ai, caçarola. Era uma árvore, né? Eu sempre tenho uma árvore no meu caminho, velho. Nossa! Que delícia! A gente tá andando nessa moto, velho. Mas na semana passada, não sei se vocês assistiram, mas eu fiz a Falcon. Fiz trilha com a Falcon. Tunei e fiz trilha. Aí com o Franklin, com roupa de trilha e tudo. Assista um vídeo aí. Vou deixar pra vocês no card. No final do vídeo. Não sei se o YouTube notificou todo mundo. Mas foi muito fera também o bondezinho da Falcon. Mas esse aqui tá espetáculo. Olha só. Vamos parar aqui. Bem no altinho. Ah, não. Ali é o alto, ó. Vambora, meu. Vamos ali. Ah! É óbvio que a gente vai chegar no pico. Aí. Tem toda a calma do mundo. Aí, garoto. Onde é que a gente tá, hein, meu? Josiah! Exatamente. Lá é o Chilliade, ó. Com a Falcon subiu o Chilliade. Lá é o Chilliade. Nossa. Não dá... Não dá... Como é que se diz? Foco. Opa! Olha quem tá ali. Nosso almoço, ó. Uou... Pum! Ai, errei feio. Quando eu quero acertar, eu não acerto, velho. Quero almoço. Nossa, errei. Agora eu matei o asa. Ai, te dá asas. Eu queria tomar Red Bull, velho. Caramba, o que que explodiu aí? Lá pegou. O que que explodiu, meu? Nossa. Algo explodiu aqui por perto. Mas eu sei que não fui eu. Descer. Bora, vamos descer de boinha. Pera aí, bota o capacete, Trevão. Bota o capacete, Trevão. Bota o capacete. Bota o capacete. A moto não para, ó. Eu não consigo parar a moto. Vai ser capacete. Sai daí! Ah, danado! Tu tava indo ali e queria me comer. Quer dizer... Queria comer o Trevão. Ah, eu vou dar um tirambá, senti. Eu vou... Não vou, porque o pessoal que protege os animais vai ficar... Vai ficar pistolinha comigo. Tirinho só pra te assustar, só. Vai! 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 Bobeira esse bicho, galera. Desce da moto e bobeira desse bicho pra tu ver. Se ele não te devora... Se ele não te devora... Se ele não te almoça... Vou descer sem tombo, hein? Ui, 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 ui. Ai, ai, ai. Ui, ai, ai. Meu pai. Segura. Segura, Trevão. Boa. Descer aos pouquinhos, sim, fio. Ai, meu pai. Tinha uma árvore ali. Segura, segura. Boa. Estamos vivos ainda. Não caímos. Boa, Trevor. Melhor que encomenda, hein? Eu achei que não... Árvore! Nossa! Dei só aquela raspadela no pé da árvore. Tu achava que eu já teria caído até essa hora, né, velho? Tanto tempo de vídeo, assim, de Test Ride, eu não caí até agora, velho. Só isso aí já vale teu like, velho. Ó. Ah, que show passar isso aqui, velho. Olha que clássico. Nossa! Não areia a primeira pessoa no top speed, fio. Ó que toque. Ó os bichos. Sai daí! Ó o asfalto. Uh! Voltou pro asfalto. Aí! Não disse vocês que o rolê ia ser bem... Híbrido hoje, velho. Bem misto. Eu acho que nós estamos voltando praticamente aonde a gente tunou, né? 174 mesmo. Mas a gente foi a 180 antes, né? Vamos ver. Olha que reta boa agora, velho. Não tem nenhum trânsito, olha. 177. Ela já não tá fazendo o mesmo top speed de antes, hein? Uh! Olha que beleza. Ah, não. Por aqui é a casa do Trevor, né? É, nós estamos perto da gente tunou. 179. Ó a comba, ó a comba. Cara, que moto, velho. Que moto. Cara, eu vou... Eu vou ficar fazendo uns saltos agora até o Trevor cair, velho. Agora... Agora o objetivo é fazer o Trevor cair. Sem estragar a Triumph, velho. Eu tô apaixonado. Ui, velho. Passei entre as... Entre a... A cerquinha ali. Aí, que show. Ah, se eu caísse no teto... Ai! Caramba, velho. Eu sei que o objetivo era fazer o Trevor cair. Mas... Eu não achei que ele fosse cair agora, velho. Eu puxei a moto muito de lado. Eu já tava desviando do prédio. Olha a vida do Trevor. Ai! Tu acha que... Tu acha que é fácil tomar uma Triumph Tiger 800 X... X no peito assim, velho? E sair vivo? Trevão é galo, meu. Ó o cachorrinho, ó o cachorrinho. Ó... E aí, velho? E aí, meu? Vem cá, vem cá. Vem cá, velho. Ah, eu quero fazer carinho. O cachorro mal. O cachorro mal. Bad boy. Bad dog. Ah, velho. Tô muito apaixonado aqui, velho. Foi. Vocês viram quem tava vindo, né? A raposinha. Olha que show ela com os faroletes. E com todo o conjunto, olha. Cara, que épico, velho. Mais um grauzinho. Peraí, não tô conseguindo chamar. Ó o RL. Uou! RLzinho. E o grau? Ih, tá rolando treta aí, hein? Tá rolando treta. Vamos ajudar a polícia. Vou ajudar a polícia. Vamos ajudar a polícia. Quem é que tá te incomodando, polícia? É esse aqui? Peraí, polícia. Ui, rapaz. Rapaz, que eu fui ajudar a polícia e batei os homens juntos. Aqui, o inferno aguarda, ó. Hell awaits. If you are having fun. Se você está se divertindo, o inferno aguarda. Nossa, esse papo de igreja, né, meu? Como assim, tio? Como você tá me divertindo, o inferno aguarda? Com certeza é coisa de igreja isso. Cara, agora o treta vai ficar pesado. Bom, cadê, 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 cadê o helicóptero? Ah, é? Vocês querem ficar voando de helicópterozinho aqui perto, é? Vamos te... Ah, canhãozinho elétrico, não tem erro. Opa, não, não, errei. Não. Cadê o canhão elétrico aqui? Bom. Nossa, eu tô levando bala, trevão. Basta daí. Vamos... Ai, não, na minha costa, não. Covardes. 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 Tirando as minhas costas. Curiosamente, eu tô ficando por aqui. Antes que eu morra, vou me despedir de vocês. Espero que vocês tenham curtido mais esse tunando. E trilha, e top speed. Teve asfalto, teve saltos, teve terra, teve subida, descida. Muito show. E principalmente teve o mod da Triumph Tiger 800 XCX. Cara, tava com esse mod aqui um tempinho na lista, tava louco pra trazer. E por que que eu não trouxe antes, velho? Não sei. Muito fera, meu. Que motão que ficou. Depois de completa, né? O mod ali. E substituindo a Sanches. Extremamente divertida. Épica, cara. Será que vai quebrar aqui? Quebrou. É isso aí. Espero mesmo que vocês tenham curtido. Continue pedindo os mods. E continue apoiando. O apoio de vocês é fundamental. Deixa teu like no vídeo aí, se é que tu não deixou até agora. Te inscreve no canal, se tu ainda não for inscrito. E se tu já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações e vídeos novos. E também compartilha geral o vídeo. E o canal SpeedCorp nas redes sociais, se tu tem perfil. No Facebook e no Twitter. Vamos soltar aqui. Nossa, não vai dar. Claro que dá, rapaz. Claro que dá. Uh! Gurizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte. Caramba, velho. Caiu pra uma lixeira. Uma lixeira boba. E um forte abraço. Ai, maldita lixeira. Que eu te odeio, lixeira. Vai ficar com a adesiva aqui. Nossa, velhinha. É! Bora daqui. Morre, lixeira. Morre. Ah, tu é um lixo.